O setor de segurança de Corderópolis deteve uma quadrilha de Limeira que agia na cidade no roubo de veículos. Por meio do monitoramento com câmeras, sistema com equipamentos instalados nos mais diversos pontos da cidade, a Guarda Municipal, com o apoio da Polícia Militar, evitou mais uma ação criminosa no último dia 18 de agosto. E sobre esse assunto eu converso com o Guarda Municipal Leonardo. Como vocês agiram nessa ação criminosa? Bom, essa ação criminosa já vem acontecendo há algum tempo em relação ao roubo de carro e roubo a residências naquele perímetro. Tratando-se do Jardim Progresso e a gente acaba por detectar os pontos onde são falhos da cidade, onde acontece a incidência. Através do monitoramento, as pessoas que estão empenhadas no serviço desenvolvem também em conjunto da Polícia Civil e Militar esses pontos. Então, como houve um roubo a veículos no dia 17, nós passamos a intensificar esses pontos de roubo. E no dia 18, logramos êxito graças ao serviço de monitoramento que é implantado na cidade, já tem um ano e meio de trabalho. E algumas ações do tipo têm sido feitas e logrado êxito, não só com roubo de veículos, como também na prática de tráfico de entorpecentes e outros ilícitos. Eram quatro indivíduos, sendo um menor, que praticavam roubo na Avenida Eristeu Marcicano, local tranquilo e utilizado como rota de fuga. Esses criminosos, simplesmente eles são adolescentes, entre 17 e 22 anos. Eles desenvolveram a arte manha de poder se esconder próximo a um obstáculo, uma lombada, onde passava algum veículo do interesse deles e eles partiam em direção ao carro, a uma armada. Então, ou seja, eles pegavam o veículo em movimento e praticavam o assalto, indagavam o indivíduo com a mão armada, faziam descer do veículo e é onde levavam o carro até a cidade de Limeira. E Corderópolis é exemplo bem sucedido de um sistema de monitoramento na região. São 21 equipamentos com sinal via rádio que funcionam desde o segundo semestre de 2012. Apesar de toda a tecnologia que nós temos hoje, que está à disposição da nossa cidade, a população tem um papel importante na divulgação da informação e tudo isso é tratado de uma forma que não exponha a identidade dos moradores. Mas é importante que a pessoa faça o papel de cidadão e colabore também conosco na segurança.